é só aquela colônia que eu mostrei para vocês que eu perdi essa colônia pelo motivo isso aqui dentro você vê que está esbranquiçado essa característica de contaminação fúngica fungo micro fungos e nós vamos fazer a compensação também que eu mostrar para vocês passo a passo eu botei desse de criança aqui ficou as abelhas um pouco mas não dá muita continuidade tem poucas abelhas podemos ver eu vou transferir essa caixa para outra sala essa colônia aqui é muito valente o que que eu tô fazendo eu tô obstruindo todas as caixas vizinha o tips aqui e para não entrar ninguém aqui não sair e essa hora da tarde são a 17 horas e 28 minutos obstruída eu vou pegar as campeiras dessa caixa então vamos olhar eu fechei essa caixa previamente e eu vou abrir eu vou levantar o plástico é algo tudo fácil você pode fazer é uma abelha bem valente e aí eu disse matura e ela já tá aqui mostrando olha aí ó só mostra a valentia dessa abelha aí ó é uma linda forte que eu falei as abelhas diferente e a espécie do gênero ato e eu tô fazendo aqui a festa eu tô subindo e elas vão ocupar e inclusive disse matura aqui mas não é isso que eu quero eu quero campeiras a operária vão subir lá para a caixa que eu quero que já foi uma matriz mas perdi por conta do que eu relatei e eu vou mostrar aqui para vocês aqui dentro de 30 minutos as abelhas vão tender aquela caixa e eu vou aqui eu tô aqui com folha de capim sangue e não é benzeno para as abelhas entrarem só na caixa que eu quero e olha lá elas entrando e eu tampei aqui todas as caixas para eu ver a quantidade e fazer isso aqui dentro de mais ou menos que o tempo está escurecendo o que que eu faço nesse horário porque a chance que eu tenho elas irem para a caixa que eu quero é maior posso fazer a tarde nunca faço de manhã de manhã tem muita abelha voltando do campo não é bom fechar as demais caixas que tem aqui no entorno claro que isso é quando eu tenho muitas colônicas que é o caso aqui então vocês estão observando as abelhas vão ter que ir para aquela caixa ali estou forçando só mostrando para vocês eu transferi a caixa lá para pela terceira parte dificilmente as abelhas vão encontrar a caixa vamos lá andando aqui rapidinho para a gente ver para a gente ver a caixa é esta aqui está aqui nessa posição agora muitas abelhas querem entrar nas outras caixas inclusive até voou princesa aqui agora quando eu abri mas eu quero que elas vão elas sigam para essa caixa aqui que era uma matriz que eu perdi eu quero povoar eu vejo que elas estão entrando aqui é a única caixa que está aberta lembrando aqui eu estou com as folhinhas de capim santo para não machucar as abelhas não estou bem dizendo que eu não sou rezador então estou fazendo aqui fazendo com que as abelhas entrem naquela caixa que é o meu objetivo só passado um tempo a maioria das abelhas já entraram eu peguei aí vamos pensar em torno de umas 300 400 abelhas não mate que é isso a maioria ainda tem algumas que ainda resistem que ainda entraram nas outras caixas mas a maioria já entrou lá na caixa que é o meu objetivo a caixa é essa aqui então esse é um registro para você se você segue o canal abelhas de uma catinha você tem como recuperar uma colônia perdida eu peguei aqui só as campinhas então deixe seu like faça a inscrição e até o próximo vídeo e aí e aí e aí